Música Qual que é a história dessa casa? Em 1804, o Barão do Parintinga nasceu aqui. Fazenda Palmeiras. Eu sou a quinta geração da mesma família que está no mesmo lugar. O casal. Foi aqui então que Dom Pedro comeu. Nesse local onde ele almoçou aqui. Música Vamos subir aqui. Entrar no casarão. Sede aqui da Fazenda Palmeiras. Um casarão de 200 anos. Música Esse relógio, ele é alemão. Tem um selo dele, dentro dele de 1920. Música Nós aqui, de frente com fogão à lenha. Tomando um cafezinho. Música Alcova. Alcova. Tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. Nossa. Mais de 100 anos. Olha que lindo, pessoal. Os detalhes. Aí está tudo registrado. Como se fazia um casarão? Como construir um casarão desse daqui? As medidas. Que coisa linda. Olha isso. Dentro do casarão, uma capela, pessoal. Particular. Olha que linda. Música Fazenda Palmeiras. Aí, pessoal. Aqui é a entrada. Olha em cima o casarão. Está vendo? Aqui nós vamos. Então, nós estamos aqui na entrada. Olha só. Essa é a entrada. Ivens aqui. Fazendo a filmagem. Christian. Valdir. E olha só. Vamos subir. Estamos chegando aqui, pessoal. Olha o casarão aqui. Bom, pessoal. Estamos aqui em São Luís do Pareitinga. Na Fazenda Palmeiras. E eu estou mostrando aqui para vocês o casarão-sede aqui da fazenda. Um casarão aí de 200 anos. E que se encontra em ótimas condições ainda. Inclusive, o proprietário, ele faz parte da quinta geração aqui do casarão. E nós tivemos autorização de mostrar para vocês todo esse local. Então, vocês vão conhecer. Um lugar de muita mata, muita natureza. Uma paisagem linda. Vocês estão vendo aqui por trás. Olha isso. Bem no meio, realmente, da zona rural. E um casarão aqui histórico. Que eu vou trazer com detalhes para vocês. O seu Celso, que é o dono aqui. Ele vai contar histórias aqui do local. Ele vai mostrar alguns documentos. E contar a história aí da família dele. Pessoal, esse muro que vocês estão vendo aqui. É antigo. Tanto quanto casarão. Então, você vê o muro de pedra. Ele é cercado aqui em volta. Ele cerca toda a volta do casarão. Olha lá. Olha a espessura. Esse muro, pessoal. Olha isso. E vai longe. Vai lá embaixo. Está vendo? Consegue enxergar lá em cima do topo, ó. Uma ponta. Em cima do telhado. Olha só. Então, aqui era a senzala. Era a senzala. E eu estou vendo uma construçãozinha ali em cima. O que era aquilo? A casa de força. A casa de força. A casa de força. Antes, a luz não era beirana. Ah, vinha por cima. Vinha por cima. Caramba. Trilho de trem no poste é feito. Incrível. A ferrovia que começou e não terminou. Esses caras usaram para fazer o poste. Não terminou devido ao termo do Império. Daí começou a República. Olha, pessoal. Então, aqui a gente vê, ó. Aqui você vê que é mais recente, né? Que foi feito uma... Passada uma massa aqui. Mas aqui, ó. Você vê as pedras, ó. Você vê as pedras originais, ó. Para levantar esses casarões, era feito primeiro a estrutura de madeira, e depois era feito as paredes de pedra. E aqui em volta, temos esse calçadão de pedra, ó. Olha o calçadão. Tá vendo? Tem esse calçadão em volta do casarão, ó. Olha isso. Ah, esse aqui é o porão. Que é embaixo ali da casa. E olha só esse porão, pessoal. Aqui é... A casa fica aqui em cima. Olha o tamanho, né? Olha, pessoal, esse porão. Todo de pedras. E não tem cimento. Sem cimento. Essa composição aí, isso aí, poucos engenheiros, poucos arquitetos sabem como que é. Isso aí, porque consta, era palha de... Era terra, palha, areia... A mistura, né? esterco de vaca para dar liga, certo? Então, tem... Não é muito simples, não. Olha só os detalhes da pedra. Tudo empilhada, né? Com uma mistura que eles faziam com esterco de vaca, palha e pedras. As colunas. Aqui é o salão da... Até hoje. Está aqui, ó. 200 anos e... Muito resistente. Então, essa aqui é o porão da casa. Toda a casa fica aqui em cima. Olha como é grande, pessoal. Olha essa coluna. Olha a espessura dessa coluna. Hoje o pessoal começa a fazer casa no alicerce e vai subindo a casa. Aqui não. Eles montavam a casa primeiro, todinha. Porta, janela, toda a estrutura de madeira, para depois levantar a parede. Daí era o reboco, né? Era totalmente diferente. Entendi. A primeira estrutura... De madeira, todinha. E você levantava a casa, cobria, porque ela tinha que estar coberta por causa do barreamento. Falava, né? Se tivesse coberto, se chovesse, cobria tudo. Aí vinha fazendo as paredes já com madeira muito boa. Já vinha. Porque ali já está toda a madeira, a taquara, tudo aí só vinha barreando, como eles falavam. Barreando, né? Olha, pessoal, 80 centímetros de parede, espessura. Quase um metro de parede aí. A porta, ó. Os detalhes aqui da porta. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Ó, aqui. Estamos entrando do outro lado. Alta parte do porão. Esse local era uma escola. É a escola dos funcionários e à noite era para os funcionários também aprender. Eu tenho duas irmãs que deram aula aqui durante o dia. Para a criançada, tinha umas 40 e à noite para os pais. Olha só. Essas cadeiras que eram da escola, eu guardei de lembrança. Aqui era uma tábua, certo? Hoje está com coisa em cima. E sentava de dois em dois. E no meio tinha um buraco onde encaixava o pote de tinta que era caneta de pena. Essa aqui era uma máquina de ficar trato. Antiga. Picar o quê? Trato pro galo. Era na mão. Olha, ó. Aqui era uma bica, certo? Era uma bica de entrada e o trato caía aqui. Aqui tinha uma biquinha pequena de saída e aqui a pessoa pegava e ficava com o braço essa com os furos. O trato que você diz o que é? O trato? O que é o trato? O trato é picar o capim, a cana para dar para as vacas. E esse aqui era uma outra. Nossa, essa é grande, hein? Só que essa aqui já era movida a água. Já era movida a água. Aí a saca dela, olha lá, aonde pegava as correias lá, isso aqui já era a água. A força da água. Certo. Essa aqui era no look mesmo. Essa aqui era no feijão mesmo. O roxo e feijão. E esse aqui na água. Esse aqui era movida a água. Essas balanças. Mas tinha algum riozinho aqui, por aqui, alguma coisa? Tinha aqui, do lado aqui. Tem uma represa. Ah, é. Muito antigo. E olha a imagem que nós temos. Olha que lindo. Ah, brincadeira isso. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês um casarão histórico de mais de 200 anos que se encontra na zona rural da cidade de São Luís do Paraitinga. Eu vou mostrar pra vocês com detalhes tanto por fora essa região linda que vocês estão vendo aqui montanhosa quanto por dentro de cada cômodo desse histórico casarão. Objetos antigos e muitas curiosidades esperam por vocês nesse vídeo. E logo à direita aqui abaixo vemos uma estrada entre as montanhas fazendo desenho em volta das montanhas. Olha só que bacana. E é no meio dessa paisagem incrível que existe uma fazenda histórica, pessoal. Nessa fazenda existe ainda o casarão-sede que até hoje moram os descendentes da família que o construíram. E lá no fundo à direita da estrada conseguimos enxergar o grande casarão. Aqui embaixo no meio dessas árvores a gente vê um córrego passando fazendo curvas entre as árvores. Está vendo? Esse córrego chama-se Ribeirão do Chapéu. É o nome desse riozinho. Ele passa bem em frente aqui da fazenda Palmeiras. Toda essa região que eu estou mostrando para vocês montanhosa com bastante verde faz parte do Vale do Paraíba. É uma região ainda muito bem preservada. Vamos continuar aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente vê que segue a estrada aqui ao lado e na frente da estrada está a fazenda Palmeiras com o seu lindo casarão que vocês vão conhecer cada detalhe. Eu vou contar um pouco agora da história desta região. O Vale do Paraíba no século XVII era passagem de bandeirantes e tropas que se dirigiam a Ubatuba pela trilha dos Tamoios. Muitos viajantes paravam às margens do rio Parentinga para descansar a viagem às Minas Gerais trazendo cargas e ouro que seriam despachados para a Europa. E olha esse ângulo que temos aqui de cima do casarão. Muito lindo, né? Esse muro que vocês estão vendo aqui que cerca o casarão ele é todo feito de pedras e ele foi construído por escravos e vou mostrar bem próximo para vocês depois. E aqui, pessoal até hoje mora o seu Celso que ele é da família ele é a quinta geração da família que construiu esse casarão. Olha que bacana. Aqui de frente conseguimos perceber que o casarão tem dois andares. O de cima é onde o seu Celso mora onde estão os móveis e o de baixo são os porões que eu vou mostrar com detalhes para vocês. Pessoal, nesse voo eu vou mostrar fotos antigas e comparar o antes e o depois. Então, não pule o voo. Também nesse voo aqui de drone eu vou fazer uma exploração interna do casarão mostrando ângulos que vocês não terão em nenhum outro lugar. Então, eu com o drone vou entrar dentro do casarão mostrar os móveis e fazer imagens que você com câmera comum não consegue. Então, vocês não podem perder, pessoal. Vamos continuar aqui. essa parte aqui é onde era a senzala aqui da fazenda. Está vendo? Era construída nessa parte aqui. Eu vou mostrar para vocês uma foto antiga, mas olha só. Está vendo? Tem pedras aqui que fazem parte daquelas construções. Vamos chegar mais perto aqui dessa janela. A gente está vendo uma janela aberta aqui. E eu quero mostrar um detalhe para vocês dessa porta. Está vendo uma porta aqui do lado? Espera aí para chegar perto aqui. Tem a janela ali. Dá para ver uns móveis. Daqui a pouco eu entro lá. mas olha só. Olha essa porta. Está vendo? Não tem chão. É alto. E eu vou explicar o motivo. Olha lá. Tinha uma escada. Está vendo? Tinha uma escada e aqui à esquerda está vendo onde está a flechinha era a senzala. Essa parte aqui é a senzala. E essa parte aqui de cima essa janela aqui está vendo? Vocês vão ver o que era aí. Então eu vou mostrar com detalhes. Vou mostrar que até hoje aquela janela onde eu mostrei até hoje tem algumas coisas ali dentro muito curiosas. Então vocês não podem perder, pessoal. Vamos continuar aqui? E essas ruínas é a antiga casa de força aqui da fazenda. Isso aqui. O que é isso aqui? Ah, cara. Pensei que era um gato do mato. Está vendo? Deve ser um gato deles aqui. Olha só. Eu pensei que era um susto agora. Pensei que era um gato do mato. Vamos chegar mais perto aqui. Desceu um pouco mais. Está vendo? Olha só. Isso aqui era a antiga casa de força. Como explicou o seu Celso, antigamente a energia vinha aqui por cima. Está vendo? Olha só. E agora não. Agora a energia vem pela estrada que construíram lá na frente. Olha lá. Está vendo? Então agora a energia vem por lá. Mas antigamente ela vinha por aqui. Olha que interessante. Lá a gente vê a paisagem. Fazer o turno aqui para vocês verem. Realmente cercado por montanhas. Olha o gatinho lá indo embora. Olha só. O gatinho está aqui. Está indo embora. Vamos continuar aqui. Essa parte toda, como eu disse, fazia parte da antiga senzala aqui da fazenda. Essa é a entrada nova. Hoje se entra na fazenda por esse caminho que vocês estão vendo. Por essa rua de terra. Então a gente vê a entrada lá. Ali a entrada. Agora, antigamente a entrada era pelo outro lado que eu também vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui, você vê que foi construído um muro que segue até o casarão. Até cercar o casarão. Olha isso. É um muro todo feito de pedras. Olha que bacana, pessoal. Fazer, acompanhar o muro aqui. chegar mais perto para vocês terem uma ideia. Olha isso. Está aqui até hoje. Um muro é muito grosso. Esse muro, a espessura dele é bem larga. Olha lá. Imagina o trabalhão que não tiveram para poder construir isso aqui. E ali a gente vê pedras espalhadas onde era a senzala. E olha que imagem linda, pessoal. Essa aqui. Está vendo? Aqui tem outra parte do muro. Você vê que tinha a parte de cima e essa parte de baixo. Então, a mata foi aos poucos fechando. Você acaba ao longo dos anos escondendo as construções. Isso acontece muito. Vamos passar por aqui agora que eu quero mostrar esse outro lado para vocês. Pessoal, depois do voo de drone, eu mostrarei os móveis, os objetos antigos com detalhes lá dentro, ao lado do proprietário Celso. Ele contará para nós a história. Então, depois do... Eu vou explorar com o drone lá dentro agora e depois no vlog mostrari para vocês. Pessoal, em 1804, o barão do Paraitinga nasceu aqui. Isso mesmo. E eu vou mostrar para vocês uma imagem, uma foto antiga desse casarão. Bem aqui, onde nós estamos agora. Uma foto antiga quando os moradores ainda moravam. Aqui, olha. Está vendo? essa parte de baixo é a parte do porão onde eu mostrei para vocês. Essa porta aqui em especial é a escola que ela foi durante muito tempo. E aqui em cima é onde eu andarei agora com o drone e mostrarei cada detalhe para vocês. E aqui, olha. Essa escadinha que a gente vê aqui no canto aqui, está vendo? É a escada que eu vou agora entrar no casarão. Venham comigo, pessoal, e conheça de perto tudo por dentro desse casarão de 200 anos. E agora vamos subir juntos essa escada e vamos entrar dentro do casarão sede da Fazenda Palmeiras. Com licença, vamos entrar e agora vocês veem logo de frente uma sala. Na realidade, isso aqui era uma sala de jantar e eu vou mostrar de uma maneira que só o drone pode proporcionar. Olha isso. Aqui de cima uma imagem totalmente diferente do lustre. Conseguimos ver aqui de cima o lustre com detalhes. Olha aqui embaixo a namoradeira, a cristaleira ali do lado, está vendo? Vamos chegar aqui por aqui, que aqui a gente tem um ângulo melhor para poder enxergar. Desse é a câmera. Está vendo ali? Um armário embutido, a cristaleira, a mesa, pessoal, essa mesa foi onde Dom Pedro II almoçou. Isso mesmo. Então depois vocês vão saber com o Celso com detalhe. E esse, está vendo esse relógio? Esse relógio é um relógio alemão de 1920. Depois vocês vão conhecer eles também com detalhes. E vamos aqui, vamos passar para cá, passar pela porta que eu quero mostrar um pouco da cozinha para vocês porque tem algo muito bacana aqui, pessoal. Olha isso. Um forno a lenha. Nós tomamos um cafezinho feito nesse forno a lenha com queijinho feito aqui na fazenda, pessoal, que o seu Celso preparou para nós. Vamos agora para esse outro lado do casarão. Conseguimos ver a porta, uma porta antiga, os batentes, você consegue ver que é bem antigo mesmo. Aqui do lado uma cristaleira, temos aqui um violão que o seu Celso gosta muito de moda de viola. Está vendo? Uma cristaleira. Depois eu vou mostrar com cuidado devagarzinho para vocês, pessoal. Eu quero mostrar aqui no canto um ângulo diferenciado para vocês que dificilmente vocês vão ver na internet, pessoal. Olha só. Dá para ver todos os detalhes aqui de cima. Mostrar com detalhes um ângulo diferente de ser filmado. Esse aqui são quadros dos avós, dos bisavós do seu Celso. Ele é a quinta geração, então vocês vão ficar sabendo no vlog toda a história, então vocês não podem perder. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Pessoal, estou dando uma passada rápida para vocês terem essa visão diferente do lugar, do casarão para o dentro do casarão. Vamos passar aqui, chegar aqui para cima e mostrar aqui também. Olha só. Está vendo? De cima para baixo temos ali o guarda-roupa, temos aqui uma penteadeira, tudo antigo, os móveis. Vamos chegar perto aqui. Mostrar. Olha lá. Está vendo? O drone ali no espelho. E esse aqui, pessoal, é a alcova, quarto das virgens, como era chamado. O pai, antes de viajar, trancava a filha aqui nesse quarto e ela fazia tudo aí dentro. Ela comia, ela fazia as necessidades, tudo dentro do quarto. Isso é história, pessoal. Olha só os livros. Então ele vai contar direitinho para vocês tudo isso no vlog, então vocês não podem perder. E aqui a cama. Temos aqui um outro quarto. Olha só. A cama com detalhes toda desenhada. Temos os criados mudos aqui. Está vendo? Muito bonito os criados mudos. Tem o detalhe em mármore. E agora vamos sair do casarão. Já do lado de fora da casa, nós vemos aqui a estrada que passa bem na frente da Fazenda Palmeiras. Lá no fundo, nós vemos umas construções. Daqui a pouquinho, eu vou até lá para mostrar para vocês, tá? Passar por aqui, passar no meio das árvores. Olha que imagem linda desse casarão de baixo para cima. Muito linda. Vamos passar por aqui. Pessoal, eu fiz toda essa volta para mostrar para vocês um dos cômodos mais bacanas da casa. Um dos cômodos mais históricos aqui da casa. Olha isso. Entrar aqui dentro, a capela da Fazenda Palmeiras. Olha que bonito, pessoal. Uma capela dentro da casa. Vou mostrar aqui esse sino. Olha isso. mostrar com detalhe esse sino aqui, que está pendurado. Olha os detalhes do sino. A imagem de Aparecida, está vendo? Realmente todo em detalhes, muito detalhado. Olha só, fazer a volta aqui. Ali a gente vê as montanhas. Vamos continuar aqui. Olha só. Aqui, agora quero mostrar. Olha que ângulo desse lustre, pessoal. Olha que lindo. Realmente lindo. Vamos descer um pouco mais. Quero mostrar aqui esse altar, o altar da capela, que é original aqui da casa de 200 anos, pessoal. Essa capela tem 200 anos e o seu Celso vai contar a história para vocês depois no vlog. Vamos agora sair pela janela que eu quero mostrar para vocês o porão do casarão da Fazenda Palmeiras. Nós vamos descer aqui, isso, e entrar aqui no porão da Fazenda Palmeiras. No começo do vídeo, vocês viram aqui embaixo, já viram o seu Celso falando como que era a construção, como que era feito, como eles faziam para construir. Realmente, era bem interessante a maneira que se construía esses casarões antigamente. Vamos entrar agora nessa outra porta aqui, é o outro lado do porão onde um dia já foi uma escola. Está vendo? É dividido em dois cômodos, daqui a pouco eu vou entrar no outro também. Eu quero mostrar, subir aqui para cima, isso aqui no canto, vou mostrar aqui por cima para vocês. Está vendo? Isso aqui já foi uma escola, pessoal, acredita? Aqui já foi uma escola e hoje o seu Celso trabalha aqui, ele mexe com couro aqui nessa sala. Vamos atravessar essa janela, eu quero entrar pela outra. Está vendo? Eu vou entrar pela outra janela para vocês verem o outro lado. Está vendo? Olha só, eles deixam as coisas antigas aqui nesse lugar hoje. Está vendo? Alguns fogões, tem balanças antigas ali, ali uns equipamentos que faziam o trato. Ele diz o trato, na realidade, a mistura de cana e capim que eles davam para os bois. Vamos atravessar aqui a porta. Olha só. E hoje, onde já foi uma escola, hoje ele trabalha aqui com couro. Aqui ele utiliza essa parte do porão para trabalhar com couro. Vamos sair? De longe, nós conseguimos observar umas construções. Vamos chegar mais perto para ver? Aqui parece ser uma casa, está vendo? E aqui, aqui parece ser um curral. Essas construções pertencem à família dos seus céus. olha isso. Está vendo? Aqui tem os cavalos, boi. Vamos passar aqui pela cerca, por cima. E acredito que é aqui que ficam os bois. Espera aí, cadê? Cadê? Acho que não tem boi nenhum aqui. Vamos procurar? Eles não estão aqui. Mas me disseram que tem bastante boi aqui, bastante cavalo. Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente acha aqui por trás. Olha só. Ah, está eles aqui. Porteira está aberta. Vamos passar? Olha aqui, uma mula. É um burro. É um burrinho, uma mula, não sei dizer qual que é. Olha só os gados aqui. Eles deixaram os gados aqui pastando. Olha que bacana, pessoal. Vamos atravessar aqui e eu quero mostrar agora a região em volta aqui do casarão. Pessoal, olha só. Olha mais uns boizinhos aqui. Eles nem se preocuparam com o drone. Vocês viram? Vamos continuar aqui que eu quero mostrar agora a região aqui em volta para vocês que é muito linda. Vocês viram logo no começo do vídeo? Olha só, tem um... O que é isso aqui? Está represada a água aqui. Vocês viram? Uma água represada que tem bem atrás da casa. Olha isso. Só o drone mesmo para mostrar isso. Nós nunca ia imaginar encontrar uma água represada que parece que foi construído aquilo ali para poder represar a água. Vamos atravessar aqui e aqui por cima. Igual um pássaro agora. Olha só. Só o drone para proporcionar esse tipo de visão. Olha isso. E o FPV, porque em algum lugar eu estou sentado com o meu óculos de realidade virtual fazendo o FPV que é visão em primeira pessoa, pessoal. Então eu estou numa cadeira nesse momento. E aqui é uma caixa d'água. A caixa d'água antiga aqui da Fazenda Palmeiras. Olha isso. Que bacana. Vamos continuar. Continuar o voo mostrando para vocês literalmente tudo. Não só dentro da casa mas toda a região fora da casa. O FPV proporciona isso para a gente, pessoal. É muito bacana. Eu quero mostrar para vocês uma curiosidade, pessoal. Está vendo esse poste aqui? Tem vários aqui na região. Esses postes são feitos com trilhos de trem e esses trilhos ficaram durante anos aqui na região. Ia ser construído aqui próximo uma linha férrea mas com a mudança do império para a república a construção foi parada e eles utilizaram esses trilhos para poder fazer os postes de toda a região. Muito interessante, né? Pessoal, não esqueça que depois do voo de drone vai ter um vlog mostrando todo o interior da casa e também, pessoal, eu tenho dois recados importantes para vocês. Vocês que acompanham e gostam dos vídeos aqui do canal temos uma novidade. Nós abrimos um canal novo chamado Exploradores do FPV onde postamos todos os bastidores de nossas aventuras. Nós quatro, Christian, Ivens, Valdir e eu estaremos postando vídeos rápidos dos locais que visitamos. Com isso, vocês vão ter muita informação que acabamos não postando aqui no canal por falta de tempo. As brincadeiras que fazemos entre nós nas aventuras e também muita coisa do nosso dia a dia. espero vocês lá no nosso novo canal Exploradores do FPV. E se vocês ainda não me seguem no Instagram também eu vou deixar aqui o endereço do Instagram MarcelJurado1 me siga lá que também coloco primeiro todas as informações de nossas viagens e nossas aventuras. Muito obrigado por ficar até agora e fique agora com o vlog do interior do casarão. Vamos subir aqui entrar no casarão sede aqui da fazenda Palmeiras o casarão é de 200 anos e é isso pessoal mostrar para vocês com detalhes tem um banco aqui na frente uma porta várias portas aqui ó mais duas janelas grandes vamos entrar licença entrar esse aqui é o piso original de época e vocês vão ver tem vários móveis aqui quadros aqui na parede os detalhes lá em cima do telhado um armário embutido na parede alguns móveis de época mais um móvel de época qual que é a história dessa casa de que ano que ela é eu sou a quinta geração da mesma família que está no mesmo lugar a casa é o seguinte em 1804 o barão do parentinga nasceu aqui daí é o seguinte a mãe dele era parente nossa desde então a casa está na mão da família e a região aqui pertence a São Luís do Paraitinga São Luís do Paraitinga hoje o município é bem menor do que era antes mas é São Luís do Paraitinga que aqui foi desmembrado Lagoinha e saiu um pedaço para Cunha então um pedaço para Natividade aqui como a gente chama aqui fazenda Palmeiras original como padroeira São José o bairro aqui é Rio Claro aqui é Rio Claro Rio Claro certo e aí foi passando de geração em geração e hoje eu estou aqui que espero que meus filhos continuem com certeza tem uma história grande aqui por trás tem uma história grande e não é muito comum se você procurar por aí achar que nem eu só estou falando por mim achar cinco gerações da mesma família no mesmo local então a mesa ela ficava de comprimento aqui e foi aqui então que Dom Pedro comeu nesse local onde ele almoçou ou jantou? almoçou almoçou aqui olha que bacana esse relógio aqui foi comprado pelo meu avô de 1920 tem lá o selinho ali dentro dele ali 1920 esse relógio ele é alemão tem um selo dele dentro dele de 1920 olha que top olha isso a gente quer estar aqui do lado esse aqui é o desperdador dele que bacana isso aqui é uma banheira hoje vocês aí os mais novos acostumados com o chuveiro você vai lá você abre o chuveiro liga cai água quentinha aqui não aí antigamente não tinha cano de plástico é tudo de fé era o chuveiro e do lado tinha uma alavanca você pegava a alavanca o primeiro estágio cai água gelada daí você ligava o segundo estágio dava foguinho tudo assim você ligava o chuveiro na helicidade você tomava banho legal daí você com o corpo molhado ia desligar era muito choque e aqui as cadeiras olha essas cadeiras cara isso essa é a lata de leite bem antiga né uma redinha aqui ó macia esse armário ele fica embutido na parede na parede esse armário é embutido olha só que bacana olha detalhe e aqui a gente consegue ver bem a parte construtiva aqui da casa tá vendo esse aqui é uma namoradeira fica um em cada ponta um em cada ponta e o pai sentado ali ah peraí fica um namorado aqui o outro ali e o pai sentado aqui só de olho se secasse a mão é super coitado já tomou uma chupotada já quando a gente já tomava tiro que bacana hein e a gente ia casar porque daí era uma desonra é na moradeira bom agora nós vamos ver a cozinha do casarão aqui é a cozinha fogão a mesa fogão a lenha né que bacana ele só não tá aceso hoje porque eu tô sozinho mas geralmente ele fica aceso mas ele tá um calorzão aqui hein esquenta opa época de frio né não esquenta pra lá mas a cozinha aqui esquenta assim é mas se tivesse o fogo esparrava bem né a cozinha era fechada só que aqui o fogo era transpassado por causa da fumaça não era fechado o único lugar que era transpassado madeira transpassada era a cozinha ah era diferente o fogo aqui os caras pensavam nisso pensavam em tudo né olha lá aqui a parte da chaminé né a parte da chaminé legal o piso bem justo da época também né mais armários aqui embutidos tijolo pisa tudo em tijolo aqui né aqui era a cozinha de tijolo os armários embutidos olha pessoal armário embutido dois aqui temos aqui mais um móvel de época olha isso aqui são os quadros da família dos seus céus aqui são os desavós os avós e tem alguns objetos aqui eu vou mostrar pra vocês ó alguns objetos né inclusive tem espora tem uma chave grande aqui que eu vou mostrar aí pra vocês olha só vários se vocês conhecem algum desses algum desses acessórios aqui põe aí nos comentários também alguém sabe pra que serve esse alicate o próprio seu Celso vai falar pra vocês pra que que serve esse alicate um alicate grande aqui meio diferente né vocês não vão acreditar pra que que serve fala aí seu Celso isso aqui é uma máquina italiana ela não é tão antiga assim mas se vocês souber pra que que serve é pra cortar alguma coisa de cavalo não de boi cortar o chifre a unha não é castrar não castrar pra castrar o boi pra castrar o boi você acha que eu fiz vasectomia ontem acha que eu paguei pra fazer vasectomia aqui põe põe não o testículo todo mundo pensa que esmaga o testículo não põe o testículo fica pra baixo aqui põe o cordão aqui e trapa e deixa um meio minuto meio minuto pra ele deve dar um cem vai ter unidade vai ter unidade só essa máquina aqui tem uns 40 e poucos como que é a marca é bus burdizo burdizo tá querendo comprar tá funcionando tá não é você guardar isso aí bem guardado aí a chave como que é olha o tamanho da chave só que tem uma dessa aqui de bronze carregaram só deixaram de ferro esse aqui era assim olha o tamanho da tranca a outra a outra era era assim essa tranca aqui era das portas aí é pra fechar mesmo né essa chave você não perdia né quando quando você tem uma virgem tem que ser bem trancada não é é a cela que pertenceu meu pai que andou cavalo nela fica guardadinha aqui legal então olha a janela aqui as correntes olha essa cadeira aqui toda de madeira olha a corrente eu pus a viola aqui sofá aqui e o jeito de guardar violão e viola é assim por causa do pra não esbarrar não desafinar e eu tava sozinho ainda não tinha minha companheira e eu fiz arroz doce pra mim que eu gosto bastante era umas onze horas da noite peguei fui lá peguei o prato de arroz doce e a viola assim eu fui lá vim com o prato de arroz doce a hora que eu cheguei aqui assim pus o prato aqui voltei lá na cozinha tomei o remédio vim a hora que eu fui pegar o prato aqui a viola tocou tocou cozinha não é que ela tocou ela fez isso aqui ela desse jeitinho peguei o prato aqui fui e fui lá pro quarto deitei lá mas só sabe quando você dorme assim uma orelha tentando escutar ver se a viola ia tocar de novo a outra meio que cochilando assim a viola não tocou bom no outro dia era umas 6 horas da manhã levantei o dia tava clareando vim daí eu falei agora eu quero ver porque que a viola tocou e vim aí eu pus o prato aqui em cima e vim a hora que eu fiz isso aqui na viola ela tocou igualzinho eu deixei ela aí que boa foi quando eu falei isso com minhas primas lembrava um senhor que morava aqui uma pessoa muito boa e ele era folião do divino eu falei será que ela tocou viola fez o som da viola não sei isso aí é uma coisa eu ficava sozinho aqui no casarão nunca vi nada ouvi já ouvi muito barulho já ouvi muito barulho então essa história da viola é uma história que vai ficar sem resposta aconteceu alguma coisa que ninguém sabe então o senhor agora vai contar a história da família do senhor né olha eu tenho aqui esse quadro aqui é do meu bisavô Teodoro Pereira de Campos Coelho a praça em frente ao hospital em São Luís tem o nome dele certo daí ele é pai do Vitalino de Campos Coelho que é meu avô meu pai o Wilson de Campos Coelho aquela lá minha mãe essa aqui é minha avó sua avó essa aqui esposa dele mãe do meu pai agora aqui é minha bisavó que é mãe que a gente chama que a gente chama é tio mas chama é devô Luizinho que ele é o pai de criação da minha mãe aquela esposa dele e agora ali é o pai biológico da minha mãe certo agora agora aqui eu tenho aí o quadro do Barão do Paratinga que na época não tinha fotografia tudo quadro eu preciso achar uma pessoa um artista que passe numa tela pra mim daí vai vir pra cá e aqueles dois lugares lá tá reservado pra mim minha esposa eu acho que merecia que o senhor espere que demore né não não tem pressa quanto mais demorar melhor aqui é alcova ela tá sem porta mas é alcova alcova que é o que a gente também conhece como quarto das virgens seria isso tinha três uma ali que foi desmanchada na parede e mais uma aqui é o seguinte que elas não tinham acesso a casa o pai não estando presente as virgens que o pai saia a cavalo às vezes ficava fora tempo fora da propriedade trancava elas aí dava a chave na mão da mãe ela comia aí as necessidades eram feitas aí e aí se saísse o pai tá aqui elas só tinham acesso o pai estando aqui daí sim elas tinham acesso em toda a propriedade certo vamos mostrar um pouquinho então aqui é o quarto das virgens ou alcova alcova olha só é um quarto totalmente fechado não tem janela não tem nada não tem janela não tem nada caramba hein as filhas ficavam aqui trancadas enquanto o pai viajava a cavalo o pai saia tal ficava aqui quarto das virgens alcova quarto das virgens e é interessante que todo casarão tem um quarto desse né tem mais de 100 anos tem mais de 100 anos nossa mais de 100 anos era de pôr água de pôr água porque ela mantém ela mantém a água fresca é de barro é feita de barro é de barro olha só eu já nem tiro muito daí pra não correr o risco não tem que deixar aí esses materiais também isso aqui era antiga espiriteira era onde que as pessoas as mães esquentavam a mamadeira dos filhos punha aqui algodão com álcool e é mais uma peça aqui em cima certo então é de madrugada pra dar mamar pro neném tudo era esquentado a mamadeira que nem espiriteira esses móveis é da época tudo da época essas peças aqui são italianas é Carrara toda aí da dos móveis os móveis é da época da casa também né pode dar uma abridinha aqui pra ver isso aqui só tem é só pra ver a madeira a madeira é pra restaurar a gente vai a gente vai guardando as pecinhas que o dia que achar uma pessoa que possa bem esse serviço perfeito é isso aí e dá pra ver que era tudo trabalhado né tudo móvel trabalhado aqui ó os detalhes olha isso aqui que bacana né olha que incrível o detalhe aqui né as trancas aqui a parte de metal toda trabalhada olha a chave tem até a chave muito bacana isso aqui o detalhe esse detalhe aqui é muito top né não esse que é o coisa de primeira a diferença de antes e hoje é nesses detalhes deixa eu só mostrar uma coisa que eu não conheço outro também é outra coisa eu preciso ter muito cuidado é isso aqui isso aqui foi um presente de casamento da minha mãe certo aí esse foi isso aqui é uma pintura ou é um não olha bem parece uma borboleta aqui né é feito com asas de algum bicho é parece borboletas asinha de borboleta feito então com asas de bicho isso aqui da própria borboleta da própria borboleta é um quadro de borboleta tem a terceiratura e tem não tem foi feito com as próprias asas das borboletas a dimensão que o cara tinha o talento que o cara tinha pra fazer aqui é outro quarto tá e esse quarto tem olha só a cama também também de época vou mostrar os detalhes dessa cama pra vocês um criado mudo olha isso aqui é mármore ó feito de mármore aqui pessoal ó olha os detalhes aqui da cama do desenho né olha como era bem trabalhado olha isso lindo aqui tem uns desenhos aqui ó parece um um vaso de planta são dois vasos mais um criado mudo aqui ó aqui nós abre aqui a madeira ó madeira boa aqui nós vemos que era mármore também olha só o que será isso aqui eu não sei o que é isso aqui se vocês souberem que móvel que é esse põe nos comentários uma pintura do pai dos seus céus aqui ó e esse quadro aqui é a santa é a santa sagrada família então é da época também da da casa tá pra restaurar também olha só que bacana tem coisas históricas aqui ó uma peça ah não tudo que você vê aqui tem olha só os detalhes pessoal olha só isso aqui olha só madeira isso aqui é mármore rosa né as janelas grandes janelas também de madeira boa da época tanto é que dura até hoje tá em bom estado até hoje 200 e tantos anos 200 200 anos pessoal olha a visão daqui e aqui dá pra ver bem ó madeira boa madeira boa essa parte fica exposta né com mais de 200 anos incrível coisa top né olha só pessoal olha a folha aqui os batentes e a paisagem corredor corredor aqui nós temos a penteadeira olha isso que linda gente muito linda aqui é um criado mudo né uma cama olha essa cama olha os detalhes dessa cama pessoal tudo móveis de época aqui vem as medidas vem o projeto isso aqui isso aqui é da hora isso aqui é como que era feito casarões é história construtiva dos casarões as medidas aí tá tudo registrado como se fazia um casarão como construir um casarão desse daqui medida pé direito tem aqui alguns móveis e tudo ilustrado com fotos é muito bacana eu queria mostrar a capa do livro ah e é específico de São Luís do Paraitinga né olha lá vou mostrar aqui pessoal São Luís do Paraitinga Luiz Saia Jaelson Britã Trindade publicação 2 olha é do é do Condefat ó Condefat tem a data aí alguma coisa 1977 aqui são as escrituras é uma caligrafia totalmente diferente do que é hoje essa aqui tem umas mais antigas e umas que não são tão antigas assim mas são velhas aliás que já é mais antiga é alguma coisa muito difícil eu tentei traduzir isso aqui eu fiquei umas duas horas aqui na cama aqui pra traduzir um pedacinho é muita letra dobrada então e tem muito termo jurídico que se usa hoje que o pessoal acha que a coisa moderna é nada já se usava nessa época já se usava nessa época já se usava nessa época isso tem data aí? essa aqui é de 1930 1930 é nossa quando o Dom Pedro os trilhos estão aí depois veio a república daí parou o serviço foram recolhidos o material algum lugar disse que ainda tem os dormentes montado e eu achei que quem estava com os trilhos na propriedade ficava com os trilhos mas não foram recolhidos eu tenho o recibo aqui de todos eles que foram comprados tá no meio desse documento aqui eu só não eu não separei e eu achei há pouco tempo a minha surpresa tudo que tá aí foi comprado comprado, pago registrado tudo direitinho não teve nada então o proprietário tem que comprar na época no caso foi meu avô os três ficaram na propriedade e não foram utilizados mas aí foram comprados me interessa eu vou comprar mas tudo recolhido imposto tudo regularizado tudo regularizado pra minha surpresa uma surpresa muito agradável é bacana né bacana saber então quer dizer que o Dom Pedro ele esteve aqui por conta da ferrovia é daí ele trouxe o título de varão pro varão do Tareitinga certo o Teodoro lá que vocês filmaram aí trouxe a a farda completa e o título de coronel que essas patentes eram compradas não era que nem hoje você passa as forças armadas vai servindo vai e vai aumentando a patente não ali era comprado trouxe o uniforme pra ele com espada tudo completinho e ele chegou a visitar ele almoçou aqui naquela na mesa lá almoçou naquela vez já vamos mostrar essa mesa então a mesa que nós estávamos lá história sensacional então Dom Pedro São Luís foi muito importante na história do Brasil é que vocês de fora interessam ver as histórias aqui mas a história aqui nunca foi contada em história vai ser contada agora é uma história muito bonita essa parte aqui é a parte mais bonita que eu achei aqui da casa que é a capela a capela da casa olha que lindo olha só uma capela original da casa tá essa casa de 200 anos esse casarão né de 200 anos incrível aqui olha isso mostrar os detalhes pra vocês dentro do casarão uma capela pessoal particular olha isso é a capela original da casa aqui era a escada de madeira de madeira e a gente viu que a porta tá alta a gente falou assim essa porta aqui pessoal estamos no segundo andar então aqui tem um buraco aqui tinha uma escada aqui é lá pra senzala e tem umas imagens de madeira que estão faltando aqui que era as imagens portuguesas mesmo eu sei onde está tomara que na teide tá quente São Luís mesmo não caça-pau foi pra caça-pau aqui eu guardei a forma foi guardado aqui isso aqui chama-se cravo é verdade é verdade e tem de todos os tamanhos posso pegar um bode é um prego antigo não parece olha isso que foi crucificado chama-se cravo cravo é um prego antigo é que não tinha prego naquela época esse aqui era tudo feito à mão esse aqui era um prego antigo feito à mão cravo e tem vários tamanhos aqui né esse menorzinho olha isso legal você guardar isso aí aqui fez 40 meu pai faleceu em 75 quantos anos sei que você o ano que eu nasci 46 46 46 aqui a última vez que ele teve no casalão aqui foi eu que estive com ele era o grude dele aí o perfume do jeito que ele deixou os cachimbo isso aí era pertence então do teu pai do meu pai sabonete do jeito que ele deixou o relógio cachimbo óculos tem relógio aí? ah olha só olha só era o relógio da época né era o relógio da época o cachimbo cachimbo óculos tem dois cachimbo aí vem e aqui tem uma parque que é a dele caneta caneta pode mostrar pra gente essa aqui é a tinteira na época era a tinteira olha que bacana caneta parque quem sabe o que é isso aqui isso não é o sininho que toca quando não isso aí é pra colocar apagar a vela não é o lumpião ela tem que acender a vela era alta acender ou apagar a vela tem um que é pra acender outro apagar aqui é um tambor você põe querosene aqui é certo nossa isso é muito top com pavio daí você acendia a vela certo depois da hora de apagar era só tampar caramba que legal tem um cara que sai com isso na rua incrível hein nas ruas ele ia apagando é ele ia apagando olha tem um sino aí nossa era o sino da capela e esse sino o lugar dele era pra ficar do lado e fora mas devido a roubo o medo então a gente deixa ele aqui dentro é verdade o pessoal o pessoal leva né o pessoal geralmente é o que ele não consegue carregar e chama uma ingente todo trabalhado aqui todo trabalhado o sino tem que ser fortinho e aqui a janela janelas grandes muito grandes uma paisagem linda aqui ó imagina isso há 200 anos atrás o castiçal olha aqui o 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 Legenda Adriana Zanotto